Era o Tavares que fazia o toque lá pela esquerda, goleiro Igor, amortece aí o goleiro Igor, já fez a quebrada, vai dominando aqui no meio de campo, bola enfiada, bola enfiada pra quem, pra ninguém, ficou fácil pro goleiro Igor que amortece, amorteceu o goleiro Igor, o tempo vai passando, o jogo caminhando pros seus minutos finais. Vai lá pra cobrança, vai lá pra cobrança, vai dar quebrada, já deu uma quebrada lá procurando o campo de ataque pra seleção de Mangabeira, ouve lá o toque de cabeça na procura do Gustagol, na procura do Gustagol, melhor pro seleção do Nova República, vai carregando, fez o Dible. Ouve o Dible lá, pediu a falta, mandou seguir o árbitro, não caiu nada dele não, vai trabalhando a bola, seleção de Mangabeira lá no meio de campo. Vai carregando, fez a fita no primeiro, fez o Blake no segundo e caiu a marcação no terceiro. Perdeu a bola, contra-ataque, fez o toque, tocou curtinho. Se redimiu a seleção de Mangabeira, mais lá o garotinho lá do meio de campo, sofreu a falta e o árbitro em cima do lance. Parou e marcou a falta pra seleção de Mangabeira. Olha a bola enfiada pra quem, pra ninguém, melhor pro Miguel. Amortece aqui no meio de campo, chamando a perna quinhota, encarou a marcação. Passou aqui na direita o Big Big, ele preferiu tocar lá do outro lado. Vai tocando bola, seleção de Mangabeira no meio de campo. Vai carregando, vai conduzindo aí o garotinho que é o Miguel Boy. Já fez o toque aqui pela direita, agora pro Big Big. Dominou o Big Big, ele é perigoso, ele é bom de bola esse moleque. Vai carregando, vai conduzindo. Botou pro João Leno. João Leno encarou a marcação, fez o toque, mais lá atrás fez o Blake. Fez o toque pra quem, pra ninguém, olha o cruzamento do João Leno. Afasta a zaga. Chegava lá o pequeno tentando na sequência melhor pra defesa, melhor pro Gustago que vai lá ajudar a defesa. Chegava lá carregando, vai carregando o Gustago, fez o Blake e a falta no João Leno. Ficou batendo boca ali, hein, o garotinho João Leno. O garotinho João Leno, o garotinho João Leno não pode carnear do Gustago não. Tá usando a inteligência lá do Gustago, o garotinho João Leno ele tem cartão amarelo. Se ele receber o segundo cartão, aí vermelho, né, isso mesmo, Neto? É, pela regra é vermelho, tem que ter calma. Eu acho que o técnico, o Val, tem que usar a inteligência aí de tirar os amarelados, porque tá com a mais, Carlos. Então quando a pessoa tá com a mais, tira os amarelados pra não correr o risco de expulsão. Vai, Carlos. Muito bem, já fez o toque lá, o garotinho que era o big, big procurando o babuça. Tentava dominar, chegava lá a defesa afastando. Chegava lá a defesa afastando de um árbitro. Pegou lá uma falta, e é falta, falta, falta. Vai lá o goleiro Igor pra fazer a cobrança pra seleção de Mangabeira. Vai lá o goleiro Igor pra fazer a cobrança. Jogo nos seus minutos finais, nesse primeiro tempo. Cobrança de falta, procurando sempre ele e o Gustago. Bola muito forte, ficou fácil pro goleiro Aranha, que domina. Saúl jogando aqui pro big, big. Amorteceu, dominou o big, big. Pulseta, ficou pedindo a saída aqui o Gustago. Fez a falta no big, big na sequência, o Gustago. O Gustago chegou fazendo a falta no big, big, Neto. Ele tá sentindo ali no gramado, viu, Neto? É, mas aí vai o nosso comissão técnica daquele jogo, Carlinhos. Eu disse que ele aguentou correr o jogo todinho, mas não aguentava correr metade. Graças a Deus não houve nada de mais com o big, big, Neto. O Gustago já levantou e fez sinal de positivo lá pra o árbitro. Olha o Miguel Boy. Ele já fez o toque Miguel Boy, recebeu na sequência. Botou pro João Lennon. João Lennon devolveu pro Miguel Boy. Miguel Boy tentava enfinhada. Melhor pra zaga, que chegou afastando. Amortecia, tentava chapelar. Bola enfinhada pra quem? Pra ninguém. Mais uma vez, ficou fácil pro goleiro Aranha. Que já faz uma jogadaça aqui com o jogador, que é o Pequeno. Pequeno vai, amortece na perna direita. Opa, opa, opa. Pegaram lá o jogador sem bola, o jogador lá da equipe de Mangabeira, viu? Muita reclamação. E agora o árbitro vai lá no assistente de número dois, viu, Neto? Agora, o Bandeirinha, Carlos, isso é inadmissível. Olha onde o goleiro Igor está. Ele saiu da sua área pra ir reclamar com o Bandeirinha. Eu, em campo, como árbitro, eu tinha dado o amarelo só do goleiro sair da área, porque não tem nada a ver isso não, Carlos. Entendeu? Não tem nada a ver. Tem jogadores em campo que dá pra se resolver isso aí. Pra que o goleiro vai sair da sua área pra ir reclamar com o Bandeirinha lá do outro lado? É, o goleiraço Higuaí, né? O paredão aí da equipe de Mangabeira. Foi lá, muita reclamação com o assistente de número dois. Já fez a cobrança. O árbitro vai lá levando a bola. Vamos ver pra quem é que ele vai dar essa falta. Eu acho que ele vai dar bola no chão, viu, Neto? Eu acho que ele vai dar bola no chão ali. Ele parou o jogo, Carlos. Ele parou o jogo, deu bola pra Nova República lá no chão pro goleiro Aranha. Muito bem. Michele Ótica, localizado no bairro do Grotão, na rua Nossa Senhora da Paz, número 41. Bolo enfinhado, o garotinho invade o ar. Olha o cruzamento, o toque de cabeça. A bola passa por todo mundo. Amortece aqui, o garotinho vai carregando, fez a fita. Chega a zaga afastando. Ainda com a equipe de Mangabeira, o cruzamento. Linha de fundo e é tiro de meta. Vai o goleiro Aranha pra fazer a cobrança. Substituição, vai entrar quem, hein, Neto? Tá, tá. Já, já te digo, cara. Já, já te digo. Tem a... Aqui o banco da... É, tá saindo aí o... Quem saiu e quem entrou, Neto? Tá entrando aí... O Kennedy... Tá saindo o 11, hein, o Netinho. É o 11, sai o camisa 11. Vai tocando bola, seleção de Mangabeira. O garoto lá amortecia, melhor pro Miguel, que chegava afastando. A bola vai pra linha lateral. A bola vai pra linha lateral. A bola sai na linha lateral. Arremesso lateral pra seleção. É o de Mangabeira. O garotinho lá que acabou de entrar já dando o trabalho da 17 lá, viu, Neto? O Kennedy. É o Kennedy, é o da 17? Ah, rapaz, Kennedy. Conheço o jogo do Kennedy. Quando o trilho apita o final de papo neste primeiro tempo. De zero pra seleção de Mangabeira e zero pro Nova República. Paparazzo e futebol amador, se liga. Aqui tem jogo. Neto, na sua opinião, favorito pra esse primeiro tempo, Neto? É, Carlinhos. Favoritíssimo é o Nova República, viu? Nova República aí é favoritíssimo. Já? Ele disse, aqui tem jogo. Ele deu já, deixa pra eu botar um comercial aí. Guarda aí, guarda aí, guarda aí, guarda aí, guarda aí. Vai voltar, você diz, galera, fica aí com a imagem, aí a gente volta. Vai voltar o jogo. Vai botar aquele... Ah, é o da Michelioff. Vai. De quem? Da Michelioff. Fica a peruca por isso aqui. Ei, Tadio, cadê a camisa da torcida? Ei, cabeção. Ei, cabeção do camisinha. Ei, cabeção do microfone. Ali no banco do... Do banco ali, ó. Pede ali no banco. Pede ali no banco do Nova República, do meninão. Entra por aí, pede aí. Ei, Rodrigo. É você que é o casal. Gol, gol. Vai trocar a bateria lá da outra. Oi? Vai trocar a bateria lá da outra, eu vou botar com essa câmera aqui. Vai, cara. Bora. Para de gravar. Para e toca. Ei, cabeção do ovo. Vai, cara. Vai e troca. Vai e troca. Vai e troca. Obrigado.